A gente vai passar primeiro para o... pode ser primeiro o Diogo, o Renato, primeiro o subsecretário Renato Barandier, para fazer o uso da palavra, eu vou abrir para vocês falarem 5 a 10 minutos e dentro desse tempo tentar explicar as indagações que foram feitas pelo plenário. Boa noite. Queria agradecer a todas as colocações e perguntas. Realmente a gente está evoluindo muito na discussão desse projeto como um todo, não só na parte legal, projeto de questões ambientais agora. A questão do lastro, acho que o barbieiro pode responder que o lastro é potencial construtivo e tal. Vou ver até mais as considerações do vereador Henrique sobre a preocupação ambiental. Esse projeto tem preocupação ambiental contida nele do início ao fim, essa é uma preocupação do governo como um todo. Tanto é que o próprio secretário Daniel participou de diversas discussões conosco. Como bem colocou o secretário Pipico, não só o ambiente natural como o ambiente urbano. Então a nossa visão de meio ambiente não se estinge apenas ao ambiente natural, ao urbano como um todo. O IARIMA, o INEA deu há cerca de uma semana para nós a instrução técnica, finalmente vamos poder licitar o IARIMA. A secretária Verena pode aprofundar, isso aí ela pode contemplar melhor a resposta. Mas como a gente falou aqui, a nossa preocupação fundamental com o projeto da operação urbano consorciado é permitir que a população que vem sendo afastada do seu centro há quatro décadas, há quatro gerações, tenha a oportunidade de morar novamente nessa área central. Por quê? Um dos efeitos mais nocivos desse fenômeno de espreamento urbano é a pressão, o desmatamento das áreas verdes do município. A explosão da mancha nesses últimos 40 anos será assustadora. Na região metropolitana de Janeiro como um todo, inclusive, cabe ressaltar aqui. A primeira diretriz desse projeto é compactar a cidade. Nada do que está sendo discutido aqui é numa área urbana, é numa área que já seja urbanizada. Ou seja, a gente não está aumentando a área urbana da cidade, diminuindo a área verde. Pelo contrário, a gente está garantindo que dois terços da população esperada para as próximas duas gerações tenha a possibilidade de morar com sustentabilidade nessa área central. E é para isso que foi feito esse AVE, para garantir capacidade de suporte para 40 mil pessoas. 40 mil novos moradores. Na verdade, 66 mil moradores, porque tem os 26 mil atuais. O EARIMA, a gente tem que respeitar as etapas do processo de planejamento. Ele não podia ter sido sequer protocolizado antes no INEA porque não havia legislação. E aí, para terminar, se houvesse alguma chance de ter sido protocolizado antes, elaborado antes essa EARIMA e aprovado antes, essa audiência pública não poderia sequer estar sendo realizada, porque nós estamos modificando parâmetros que influenciam no EARIMA. Por isso que é preciso fechar o planejamento, primeiro, urbanístico, para entender o que esse EARIMA vai avaliar em termos ambientais. E, se eu não me engano, a própria lei 3061 diz que a operação urbana consorciada deverá ter EARIMA. Em nenhum momento ninguém, em nenhum momento, cogitou-se, de qualquer forma, não fazer o estudo de impacto ambiental. Ele vai ser feito, sempre foi dito isso em todas as audiências, vai ser feito, é exigência inclusive da CVM, para poder autorizar a emissão de CEPAT, vai ser feito, só que no momento adequado dentro do processo, das etapas da engenharia, dentro do processo de planejamento. Infelizmente, não há como antecipar a CEPAT. É isso. Obrigado. Obrigado, subsecretário Renato. Vou passar agora a palavra para o subsecretário de Infraestrutura, o senhor Mauro Pegorim. Presidenta Verônica, a pessoa de quem eu cumprimento todos os vereadores da casa. Boa noite a todos e a todas. Colegas de governo e a sociedade civil organizada que sempre nos prestigia. As colocações de hoje foram bastante importantes e vêm ao encontro do final do nosso, dessa etapa legislativa, que outras sucederão. Mas, como praticamente todos os vereadores que usaram a palavra falaram do assunto terrenos e o vereador Henrique posicionou duas situações que são importantes igualmente, que o subsecretário Renato já explanou bastante, mas eu gostaria de ratificar, complementando o seguinte. Primeira coisa, é condição sine qua non a feitura do EIA-RIMA, o estudo de impacto ambiental. É condição sine qua non para o prosseguimento da ação. Não só porque, como o Renato bem disse, nós não poderíamos protocolizar um pedido de estudo de impacto ambiental no EIA-RIMA sem uma lei aprovada no Legislativo de Niterói. Não teria a menor condição. Bom, quanto à questão, vereador, de estudo de impacto e a engenharia financeira, são realmente duas coisas distintas. Não tem como ser iguais. Porque uma é a produção de material possível de ser executado na área que foi delimitada. E a outra é a avaliação dos impactos dessas execuções, se elas acontecerem. Ou seja, para que as execuções de infraestrutura e de produção de unidades habitacionais, comerciais, de lazer e etc., propostas no projeto, sejam executadas, elas têm que ter licença de instalação e parceladamente também, porque são impactos variados. Nós poderíamos ter, o que diz respeito ao município, somente pedido de licenciamento da nossa secretaria. Mas não, a opção do prefeito foi, nós queremos um estudo completo e sistematizado para toda a operação, dito lá no INEA, onde fomos protocolizar o pedido. A outra situação, vou repetir, a modelagem financeira precisa e é condição sine qua non para qualquer projeto. Se você não identificar um montante X, que é resultado que você pretende fazer, não existe a menor possibilidade. As coisas precisam acontecer ao mesmo tempo. Quanto à questão dos terrenos e ao protocolo de intenções, pelo próprio nome, pelo próprio nome do produto é protocolo de intenções. Nenhum momento foi dito ali e por ninguém de que o Estado estava doando, muito pelo contrário, sem a autorização competente legal da Assembleia Legislativa. Então, assim, se nós, estou falando agora do ponto de vista da pessoa física, esses imóveis eram de quem? Antes de serem do Brizola, do Sérgio Cabral, de qualquer um que foi assumir o Palácio Guanabara. Eram de Niterói, até 75. Todos eram de Niterói. E hoje, os imóveis que o Estado possui, que não são muitos, são pouquíssimos, eles estão ocupados produzindo o quê? Despesa para o município, a maior parte deles. Então, o que o governador se colocou à disposição foi de legalmente produzir condições de viabilizar a implantação da OCE. Nada mais. E quando o vereador Vitor Júnior coloca a crítica sobre os vereadores e até o nosso secretário Pipico também colocou que eles não, os deputados, desculpe que não vieram participar, que colocam as disposições, eu faço a seguinte pergunta. Qual deputado de Niterói, ou de qualquer lugar que seja, vai votar contra a doação de um terreno para Niterói ou para o município dele lá? É se ele for maluco, né? Então, assim, as questões que estão sendo colocadas por aí, a mídia veiculando, etc., é se os terrenos podem ou não ser doados diretamente. É claro que não. É claro que não. O próprio protocolo que o vereador Paulo Eduardo leu, diz que tem que ser pelas vias legais. E ponto final. Agora, outro ponto. Quanto ao lastro. Diferentemente do projeto do Rio de Janeiro, e aí assim, como a gente tem orgulho de dizer que o nosso projeto é melhor que o deles, porque o nosso centro é um centro vivo, os três poderes estão no nosso centro. As pessoas vivem aqui já há muitos anos, com decadência de população, etc., mas temos um comércio bastante interessante, 99.9%, posso estar errando, mas as universidades estão no centro. É muito dinâmico, é muito vivo, diferentemente do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, nenhum papagaio empinava se não tivesse a garantia do governo federal, se não tivesse a garantia do município e a garantia do estado. Por quê? Quem vai comprar SEPAC se não tem terreno? Os terrenos lá, 80% dos terrenos no Rio de Janeiro eram públicos. Na nossa área, não. É o contrário. 20% só são públicos. Todos os outros, 80%, estão registrados de uma forma ou de outra. E aí, a nossa proposta final agora é, inclusive, de legalização de construções que precisam ser regularizadas. É um dos itens que eleva o potencial adicional de construção, a emissão de certificado. Quanto a dizer, se nós temos que ter garantias aqui e ali, acolá, nós não fomos instados, nós não fomos cobrados. Por isso, quando a gente diz que o nosso projeto é diferente, porque o nosso projeto tem terreno. Tem terreno. E aí, daqui para frente, o produto final dessa operação, mais o estudo de impacto ambiental, mais a produção de outras tarefas, serão encaminhados à CVM para avaliação do nosso produto. E aí, sim, nós poderemos dar sequência aos demais itens do cronograma de produção. Obrigado. Obrigado, subsecretário Mauro. O subprocurador Diego Dias, por favor. Boa noite a todos. Eu vou começar pelo questionamento do vereador Paulo Eduardo, com relação ao empreendimento específico das torres. São diversos processos judiciais, são milhares. Quem atua nesse processo é um procurador de carreira específico. Então, as informações que eu tenho aqui não são tão precisas, até porque, se eu não me engano, remontam ao ano passado. Eu tenho ciência de que a empresa que conseguiu uma decisão judicial não agrava no tribunal. Então, essa é a informação que eu tenho. Acredito que seja. Não sei se eu preciso ver, olhar o processo para ver a precisão dessa informação. E existe um inquérito civil do Ministério Público, que tem um laudo mencionando que o valor de venda do município, pelo qual o município alienou imóvel, está de acordo com, compatível com os valores de mercado. Mas, como eu disse, eu precisaria ver para dar informações mais precisas, mas acho que explica até a questão dos anúncios no jornal, certamente decorre da decisão que a empresa, que eu esqueci o nome, conseguiu no judiciário. Com relação ao protocolo de intenções, não vou tentar não repetir o que o subsecretário Renato e o subsecretário Mau falaram, mas é assim, como ele informou sobre algumas cláusulas desse protocolo, até para a ciência dos demais presentes, é muito comum na celebração de termos convenhais ou contratuais, e no caso é meramente um protocolo de intenções, ou seja, não há como se extrair daí um contrato efetivo de doação ou de sessão, ele significa juridicamente, meramente um compromisso entre os chefes do executivo dos entes políticos em envidar esforços para que sejam levantados bens públicos estaduais que eventualmente sejam doados ao município de Niterói para apoiar a revitalização e requalificação da área central de Niterói. É comum nesses instrumentos, para se garantir, até para que a análise jurídica da Procuradoria do Estado, da Procuradoria do Município ou da assessoria jurídica, ela não levante esses questionamentos, é muito comum a menção a cláusulas, no sentido de que esse tipo de celebração de termos não acarreta aumento de despesa, não acarreta vulneração à lei de responsabilidade fiscal, ou seja, essas cláusulas são necessárias para que reste claro que esse tipo de instrumento contratual não possa significar qualquer burla à legislação de regência de um processo de doação que tem fundamento na lei de licitações, na própria Constituição do Estado e tem um procedimento específico a seguir. Então, por óbvio, como já colocaram, certamente, na medida em que esses imóveis forem levantados, avaliados, porque tem que ter uma avaliação do Estado com relação ao seu valor, a justificativa de doação vai passar por uma análise do Poder Executivo e precisa de autorização legislativa da Assembleia Legislativa do Estado. Apesar de não ser da minha seara, é importante colocar que quando esse protocolo foi assinado, até porque tem muitas reportagens, ofícios do Ministério Público, até a atuação do deputado, quando isso foi levantado, desculpa, esse termo assinado pelo chefe do Executivo, a questão ainda estava na fase de levantamento de quais e tantos imóveis estaduais existem na área central. Esse trabalho, ele é um trabalho complicado. Você precisa verificar nos registros, nos RGIs, nos cartórios, faz-se necessária avaliação, há todo um procedimento específico, inclusive dentro do próprio Estado. Então, eu acredito que não seja um processo simples, nem simplório, de passar bens públicos estaduais para o município. Uma questão importante a esclarecer, até porque o vereador citou questionamento à Procuradoria-Geral do Estado, inclusive mencionando que foi feito pela Casa Civil, não tendo passado pela Procuradoria, apesar de eu não ser da Procuradoria do Estado, mas acho que a título de esclarecimento de quem está, é importante colocar o seguinte, na Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro, o subsecretário é um procurador de carreira, não tem um jurista reconhecido no mundo jurídico, lá, o subsecretário jurídico é um procurador de Estado de carreira, e ele possui três assessores que são procuradores do Estado de carreira, e uma leva grande de assessores jurídicos. A Casa Civil é muito bem equipada em termos de pessoal, material humano, estrutura e material humano, então certamente, certamente não, com certeza esse termo, esse protocolo de intenções, se não foi elaborado, ele foi analisado pela Procuradoria do Estado, até porque na gama de competências e atribuições da Casa Civil, o subsecretário jurídico, ele representa a Procuradoria, só em caso de conflito é que ele consulta a Procuradoria do Estado, etc. Enfim, tem uma série de normas lá para que eles façam a consulta à PGE, mas eles atuam como procuradores do Estado também. Então isso é importante colocar para que fique esclarecido. Foi mencionado que haveria renúncia, renúncia de receita, etc., pelo protocolo em si. O protocolo em si, a cláusula diz que não há renúncia de receita nem de patrimônio. Essas questões vão ser tratadas de forma justificada, seguindo o procedimento específico, quando dá efetiva doação. Com relação à questão ambiental levantada pelo vereador e discutida aqui, pelo parágrafo único do artigo 12 da lei 3061, resta claro que em nenhum momento, eu acredito que isso nunca passou pela cabeça de ninguém que trabalhou dentro do processo, levantou-se a possibilidade de não se realizar a IA-RIMA. Fica claro pelo dispositivo que a elaboração e aprovação de IA-RIMA e suas decorrências é condição para a implantação da Operação Urbana Consorciada, autorizada pela lei 3061. A título de informação, para os presentes, já há uma instrução técnica. Até o vereador Henrique não está aqui presente. Sim, mas enfim, a gente responde aqui para quem está na casa. Já há uma instrução técnica do INEA, editou uma portaria a pedido da Secretaria de Urbanismo para o início dos trabalhos relativos à elaboração do estudo de impacto ambiental dentro do município. Já foram iniciados os procedimentos para a contratação desse estudo de impacto ambiental. Eu não vou aqui colocar as diferentes opiniões que alguns vereadores, acho que o próprio Ministério Público tem com relação ao momento da elaboração do estudo de impacto ambiental. Então, acho que isso já foi exposto pelos meus colegas, mas fica claro que, inclusive, eu acho que é o passo seguinte da Operação Urbana Consorciada, a elaboração e aprovação do IA-RIMA com todas as medidas mitigatórias e compensatórias previstas, inclusive verificar a viabilidade da operação, a abrangência, etc. Tudo isso vai ser trabalhado com a elaboração de tais estudos. Uma questão, para finalizar, como foi levantado também pelo vereador Henrique, acho que é bom colocarmos aqui para a informação de todos, que foi citada na Secretaria de Meio Ambiente, a ausência de fiscais. É importante, acho que, colocar que, até no trabalho em conjunto com a Procuradoria, a gente já foi aprovado, autorizado o concurso público para fiscais de meio ambiente. A gente sabe que é uma necessidade histórica de Niterói, então a gente trabalhou para fazer uma formatação e viabilizar esse concurso público para fiscais de meio ambiente do município de Niterói. Eu acredito que esse ano ainda ocorra e a gente possa suprir esse déficit existente. Acredito que seja só isso. Obrigada, subprocurador Diego. Vou passar a palavra para o secretário de Fazenda de Niterói, o senhor César Barbiero. Vereador Verônica, presidente dessa mesa, em nome da qual cumprimento a todos essa noite, não só da mesa, quem está nos ouvindo, uma boa noite a todos. Respondendo objetivamente a respeito das garantias e desbordando o assunto específico do protocolo de intenções, é lógico que coube a Fazenda desenhar modelos alternativos caso houvesse algum problema exatamente no prosseguimento da doação. Então, nesse aspecto, digo que estamos bastante tranquilos pelo seguinte, como é da própria legislação que rege as parcerias público-privadas, as garantias podem ser oferecidas de mais diversas maneiras. A mais clássica que normalmente oferecemos enquanto poder público é a própria receita, que entra como garantia da operação, a receita orçamentária. Nós poderíamos lançar mão de outras estruturas, como o seguro-garantia contratado junto a instituições financeiras, a constituição de fundos garantidores, até mesmo alavancar a própria NIT-URB, a empresa que foi criada, com ativos ou com valores, no sentido que ela mesma possa garantir a operação consorciada, a operação público-privada. Isso tudo está previsto na legislação e foi analisado. Esse protocolo é o desejo primeiro. Logicamente, não se conseguindo, passa-se para as alternativas seguintes. Nesse aspecto, com a graça do bom velhinho lá em cima, Niterói, no ano passado, conseguiu fechar as suas contas no seu aspecto financeiro, orçamentário e fiscal, no azul. Apesar da dívida herdada, nós conseguimos uma redução significativa da dívida consolidada líquida, que girava na hora de 29% da nossa receita corrente líquida, ou seja, quase 30% estava comprometido com dívida consolidada. E, fruto de pagamentos que efetuamos, da recuperação das finanças do município, essa dívida caiu para 7, alguma coisa por cento. A nossa dívida fiscal líquida, que beirava em 2011, na ordem de 275 milhões, caiu no final de 2013 para algo em torno de 24 milhões. De maneira que a situação do município, no que diz respeito a se colocar como garantidor, são excepcionais. Apesar dos empréstimos que foram aprovados por essa casa, seja o empréstimo do BID, da operação da Transoceânica, isso não comprometeu praticamente em nada a nossa margem de endividamento, que hoje, com a nova projeção de receita corrente líquida, beira a margem de 1,6 bilhões. De maneira que, em termos de contas públicas, nós temos algo a oferecer e ainda ao longo de 2014, continuamos no filme propósito de melhorar ainda mais esse plantel de contas públicas para que cheguemos ao final do ano numa situação muito, mas muito mais confortável do que herdamos lá no final de 2012. Era isso. Obrigada, secretário César Barbeiro. Vou passar a palavra para a secretária de Urbanismo, a senhora Verena Andreata, que é a última inscrita. Bom, eu vou ser bastante breve nas minhas respostas, até porque várias das perguntas realizadas foram respondidas. especificamente a pergunta dirigida a mim pelo vereador Paulo Eduardo Gomes, que eu creio que eu devo uma resposta já de um ano atrás, que eu não tinha conhecimento exatamente onde iria passar a linha 3 do metrô, naquele momento, aos 29 dias de ter iniciado o governo, essa informação ainda não... eu não tinha conhecimento dela. Mas hoje eu posso afirmar, vereador, que está havendo um trabalho em parceria com o governo do Estado, com a secretaria específica que está conduzindo não uma linha 3 de um metrô, mas uma linha 3 de um outro modo de transporte, que é o monotrilho. E esse monotrilho obedece ao traçado, um traçado que vem lá do Comperge, e que no tocante, a entrada desse traçado na região central de Niterói, nós projetamos conjuntamente com o governo do Estado. Ou seja, ela não só não passava onde as torres, os carnes monumentais estão, não passava sobre esse terreno, o que nós visualizamos é que essa linha, esse traçado, ele passa entre o Carrefour e o caminho Niemeyer. Então, esse traçado é o traçado, digamos, que foi o de consenso entre o governo do Estado e a Prefeitura, de um traçado que passa conectando o monotrilho numa estação intermodal. Então, hoje eu posso garantir que realmente essa linha 3 do metrô, ela, inclusive, o estudo de impacto decidiu que ela não passaria pela Avenida Rio Branco, ela passaria atrás do Carrefour. Bom, em relação às questões colocadas pelo vereador Vitor Júnior, e aqui eu vou fazer uma síntese também pelo que foi colocado, pelas preocupações colocadas pelo vereador Henrique Vieira, ficou claro que nessa Operação Urbana Consorciada, nesse novo projeto de lei, vai haver, houve um aumento do número de CEPACs, um maior equilíbrio entre os CEPACs comercial, residencial, a aposta numa regularização dos imóveis que não estão regularizados dentro da área, a modificação de uso, a transformação de uso, ou seja, houve toda uma atuação no sentido de um reequilíbrio da operação como um todo, da sua viabilidade, e também numa questão que esses recursos todos vão ter uma melhor aplicabilidade, não só para a nova área projetada, que são os 3,2 milhões de metros quadrados, e que foi também com o decorrer das colocações pelas várias audiências públicas, as diversas modificações que foram sendo introduzidas, ela melhorou, inclusive, deu uma sofisticada no próprio tipo de projeto que foi apresentado inicialmente. E eu falo nessa sofisticação porque aqui eu entro na questão do vereador Henrique Vieira, que houve sim uma preocupação com as questões ambientais, né? Hoje nós podemos falar que esse centro vai ter corredores ecológicos, vão ser plantados 3 mil, mais de 3 mil árvores, as ciclovias e todo o sistema de mobilidade, ele vai atender a uma mobilidade sustentável, a inclusão da tecnologia da informação nos vários processos de drenagem, nos LEDs, na iluminação pública, na coleta de lixo, no reuso das águas. A própria edificação, ela ganha com a delimitação de áreas para bicicletas dentro do edifício. Enfim, são várias questões que foram introduzidas no projeto que vão dar uma grande melhoria nessa pauta ambiental que o vereador comentava. E em relação à inversão colocada, né? Porque uma operação urbana antes de um plano diretor, de uma revisão de um plano diretor, eu já até tinha respondido anteriormente numa reunião do Comporo ao vereador que nós vamos buscar a experiência de São Paulo, né? que projetou, está revendo o seu plano diretor e tem várias operações urbanas consorciadas dentro da cidade de São Paulo. E poderíamos trazer esse exemplo para discutir dentro do próprio Comporo. E eu coloco aqui também que nós estamos atendendo a uma demanda histórica, né? Da cidade de Niterói, dos seus moradores. O vereador Vitor Júnior rememorou aqui dentro das suas lembranças, né? Sua memória afetiva em relação ao centro. Ele foi morador do centro. E essa revitalização, essa requalificação é uma demanda de muitos anos. Vários projetos foram colocados pelo poder público anteriormente, né? A nossa chegada do governo do prefeito Rodrigo Neves. E então houve uma prioridade. Então, não houve uma inversão legal, mas sim houve uma prioridade política em requalificar esse centro de uma forma imediata. E eu creio que com isso eu respondo e vamos, estamos com muito animados para superar essa etapa dessa terceira lei, né? Que complementa os nossos estudos, complementa a viabilidade da operação urbana consorciada e daremos os próximos passos para que dentro de, acredito, até o final do ano, no início do ano que vem, já obras apostando firme na requalificação desse centro. Muito obrigada, vereadora. Obrigada, secretária Verena Andreata, obrigada a todos os outros que integraram a mesa, obrigada a todos que participaram dessa audiência pública. Eu vou dar por encerrada a audiência pública que discutiu o projeto Mensagem do Executivo 0011 de 2014. Obrigada.